I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on time. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Então, gente, hoje o vídeo é sobre a introdução alimentar da Rebeca, tá bom? Ela completou seis meses e hoje vai ser a primeira vez que ela vai estar comendo a papinha. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo pra ela comer, tá bom? Olha, gente, aqui tá a mandioquinha, abóbora, aqui eu peguei um pedacinho de filé de frango, piquei aqui, aqui tem também alho e isso aqui é abóbora. Olha, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar cozinhando isso aqui tudo junto, esses que tá aqui, eu vou estar cozinhando. E esses daqui eu vou cozinhar a vapor, tá? Que eu vou cozinhar aqui na panela de arroz. Como que eu vou colocar meu arroz agora pra fazer? Eu vou colocar o negocinho em cima pra cozinhar a vapor. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, meus amores, coloquei aqui o arroz, aí vem esse negocinho, né? Eu vou colocar essa partezinha aqui pra poder cozinhar a vapor, tá? Olha só, gente, eu não sei se dá certo, tá? Coloquei aqui, tá bom? Agora eu vou colocar o arroz pra cozinhar. E vamos ver se vai dar certo essa parte. E essa parte, gente, eu vou cozinhar aqui mesmo na água, tá bom? Então, meus amores, eu coloquei as coisinhas aqui pra cozinhar, tá? Aqui tá cozinhando um pouquinho de frango com abóbora. E ali eu coloquei a abóbora e a mandioquinha. Eu estou pensando ainda como que eu vou fazer, se eu vou amassar ou se eu vou passar no processador ou no liquidificador. Porque eu lembro que a Beatriz, ela não comia amassada, gente. Então, eu tinha que passar no liquidificador pra ela poder comer. Porque ela não comia do jeito que eu fiz a primeira vez amassadinha. Eu tô tentando, eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou passar só esse aqui que eu tô cozinhando na água. Só vou passar no processador. E os outros ali eu vou amassar. Depois que eu passar essa parte no processador, eu vou amassar. Mas aí eu vou mostrar pra vocês como que eu decidi fazer, tá bom? Então, meus amores, eu aqui já cozinhou, tá bom? Eu tô tirando e tô colocando nesse mini processador aqui. Pra poder... Vou ver o que eu consigo fazer aqui, tá bom? Olha, gente. Vou fazer aqui no processador, mas não ficou do jeito que eu queria. Eu acho que eu vou bater no liquidificador. Porque eu queria que ele virasse uma pastinha, sabe? Não sei se eu coloco mais um pouquinho de... Dos legumes aqui. Ó. Olha, gente. Esse aqui, acho que também já tá pronto. O arroz já acabou de... De... Eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui mais. Pra ver o que dá pra fazer. Olha, gente. Mesmo eu passando no triturador, ficou desse jeito. Então, como eu tô com medo dela engasgar, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a água do cozimento, tá? E vou... Bater no liquidificador, tá bom? Olha só, gente. Eu coloquei aqui no liquidificador, tá? Com a água do cozimento. E eu vou bater... Pra virar uma sopinha. Ó, gente. Eu bati, tá? Eu não bati todos os legumes. Só bati só um pouquinho. Ainda tem aqui os pedacinhos. Agora, eu vou tá... Colocando num potinho. E vou misturar... Os pedacinhos. Que foi cozinhado aqui, tá bom? Olha só, meus amores. Então, como que ficou. Tá? Ainda vocês verem que ainda tem uns fiapinhos, assim, de frango. E eu cozinhei bem o frango, tá, gente? E tem uns pedacinhos aqui pra estimular na mastigação. Tá bom? Então, meus amores. Ficou assim, ó. É... Ficou esse daqui, tá? Pra ela comer agora. Eu vou tá amassando esses pedacinhos aqui. Tá? Aí, esse aqui é pra ela comer mais... Bom, esse aqui guardei pra ela comer mais tarde. E esse aqui eu vou congelar pra ela comer amanhã. Então, deu essa porçãozinha pro almoço, pra janta e pro almoço de amanhã. Tá bom? Agora, vamos ver se ela vai aprovar essa papinha, gente. Olha, gente, o papai vinho. Ela já tá doida pra comer. Vamos ver. Tá, 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 tá. Tá bom, amor. E aí? A gente tá gostoso. E aí, Rebeca? Doce do papai, amor? Que tá achando? Gostou? Até que ela tá aceitando bem, ó, gente. Mas que guerra pra comer, chora, chora? Acho que ela não vai comer tudo, né? Mas o que ela tá comendo já tá bom. E aí, amor? Tem que colocar menos. Ai, que papai cortou todo mundo. Primeira sujeirinha. Tá gostando, amor? Tá gostando, amor? Tá gostando, papadinho? Cara, não tô gostando desse negócio, em mim, não. É o papai. É o papai da Rebeca. É o papai. Papai. E olha só, meus amores, o tantinho só que sobrou. A Rebequinha papou bem, tá? Acho que ela gostou da papinha. E essa foi a primeira papinha dela. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Vocês viram a primeira papinha que eu fiz pra Rebeca. Eu achei que ela papou bem. Eu achei que ela não ia comer tudo aquilo que ficou ali. Mas ela comeu, tá? Sobrou bem pouquinho. Então, achei que ela foi bem, né? Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje tá um tempinho chuvoso, gente. Segunda-feira chuvosa. Mas é o que tem. A Beatriz tá ali papando. Fala, oi, Bi. Eu tô comendo. O vizinho tá ali comendo. E agora eu vou almoçar também, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se você é novo aqui, chegou, caiu aqui de paraquedas. Já chega, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Que eu vou ficar muito feliz, tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!